Eu, 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 me encandei no seu olhar Morena, chega mais que eu tenho que me chumizar Eu, 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 eu Eu beco de balícia, co-vo-te em 10 Mas meu coração bateu, beijei Hoje amanheceu Assim eu vou me apaixonar Me encantei com seu olhar Uma areia que chega mais pra cá Meu lindo, vim do seu melhor Te valenciar o corpo inteiro Faz meu coração да ver Lezero assim eu vou me apaixonar Me encantei com seu olhar Lindo, vim do seu melhor Me encantei com seu olhar